Oi, Flor! Muito bem-vinda a nossa 100 reflexões para o autoconhecimento. Hoje a nossa reflexão número 15. Marte e a nossa guerra pessoal. Então deixa eu te perguntar, onde você está lutando aí? Aqui no Planeta Eva a gente usa a psicoastrologia, o conhecimento da energia dos planetas, para a gente poder transformar, para a gente poder usar essa energia trazendo todo o potencial que a gente tem para uma vida com muito mais alegria, satisfação, leveza. E Marte, ele é considerado o senhor da guerra. E muitas vezes quando a gente tem um mapa muito forte, um Marte muito forte no nosso mapa, a gente tem opções, porque Marte tem a energia da guerra, da gente lutar, da gente brigar por aquilo que a gente quer, mas ele tem a energia também de a gente só sair cortando, sabe? Vai cortando tudo e a gente vai anulando um monte de coisa, atropelando, se atropelando, atropelando o outro. Então, na verdade, ele é simplesmente uma energia. O que você vai fazer com ela é uma escolha sua. E na nossa reflexão de hoje, eu queria te ajudar a perceber aonde você está colocando a energia de Marte na sua vida. Você tem uma guerra pessoal e algo que você está sempre lutando? Às vezes é com peso, eu quero que o meu corpo mude. Às vezes é com uma pessoa, um relacionamento que você tem. Às vezes é com o seu trabalho, eu não quero mais esse trabalho. E como que é lidar com essa energia, né? Eu vou te trazer uma reflexão, pedir você para fechar os olhos. Traz essa situação que você está, que é a sua guerra pessoal, e observa se para você ela é leve ou é pesada. Essa percepção do leve e pesado. Aonde está pesado, tem algo que não é verdadeiro para você. O que está pesado na sua vida, o que você sente que é pesado, você está lutando sem conseguir chegar naquele objetivo que você quer. Então, que tal avaliar dentro da sua guerra pessoal, qual é o aprendizado que você está precisando ter sobre aquele aspecto? Se é no relacionamento, o que você já pode não ficar só na guerra? O que você pode usar uma força para transformar aquilo? Porque o Marte faz isso também. Você pode eliminar excessos. Então, se você está com excesso de peso, o que está pesando demais na sua vida? Que pesos você está carregando em excesso que você já pode soltar? E aí começa com pequenas coisas. O que você pode já soltar desse excesso? Se você está lutando num relacionamento, qual é a relação ali de luta? Por que você está brigando pelo quê? O que você já pode soltar em relação a isso? E aprender para você poder cortar dentro da relação aquilo que não serve mais. Então, o Marte pode trazer para você essa energia de reflexão do que já pode ser cortado. Ele tem a ver com corte, com cirurgias. Às vezes, até a energia de Marte você pode usar para fazer um monte de cirurgia plástica para ficar daquele jeito que você acha que é bom. E se isso for leve para você também, está tudo certo. Não é um julgamento. Mas o Marte tem a ver com cirurgias, com cortes e com uma energia também de abrir novos caminhos. Tem a ver com o prazer da sexualidade. Como você está lidando com a sua sexualidade. E ele pede essa reflexão. A reflexão da onde eu estou lutando desmedidamente, mas gastando meu esforço. Porque eu estou lutando às cegas. Mas eu ainda não estou vendo o que eu preciso eliminar. Ele tem a ver com eliminar também. Então, para um pouquinho hoje. Seja qual for a sua guerra pessoal aí, o que quer que você venha lutando muito, como que pode ser mais fácil você eliminar o que precisa ser eliminado? Como que pode ser mais leve para você abrir mão daquilo que não serve mais para você? Essa é a reflexão de Marte hoje. No nosso programa do Planeta Eva, nós temos um módulo inteirinho só falando de Marte, como aplicar essa energia, quais as suas memórias que te dificultam fazer os cortes necessários na vida. com cura depois sobre esses padrões, vivências corporais, meditação e corporificando Marte na sua vida. A gente tem um módulo todinho dedicado a ele. Mas hoje aqui, já cabe você ficar com essa reflexão que ela já pode te ajudar. E te lembrando também que no Planeta Eva é um lugar para você cultivar o autoconhecimento, para você usar tudo o que te acontece para o seu crescimento. Toda quarta-feira nós temos vivências ao vivo às 15 horas. Terça e quinta tem reflexão para você. No nosso canal do YouTube tem a Odisseia rumo ao Planeta Eva, que é uma viagem em direção ao seu coração. Então fica aqui o meu convite e vem para o autoconhecimento. e vem para o autoconhecimento.